O que é a transição dos Espíritos entre a Terra e o umbral? O que é a transição dos Espíritos endurecidos entre a Terra e o umbral? Podem esses estar lá e cá quando querem? Isso é permitido ou não? Se estão no umbral só ficam lá? E os que estão aqui, por que não foram para o umbral? Gosto muito do programa, que Jesus abençoe a todos. Paulo Henrique de Curitiba. Paulo, meu querido amigo Espírito Santo, que Deus te abençoe e muito obrigado por sua participação. Paulo, como é que é feita a transição entre os Espíritos endurecidos, entre a Terra e o umbral? Como é que é feita essa transição? Nós já explicamos isto. Os Espíritos endurecidos quando passam para o umbral, e ser endurecidos eles passam para o umbral, não vão para o astral superior direto. E indo para o umbral, lá no umbral, eles vão sofrer as consequências do que eles fizeram os outros sofrerem aqui. O umbral é o lugar onde você se vê. O umbral é o espelho que reflete a nossa negatividade. Quando nós chegamos lá, nós vamos nos lembrar de tudo o que nós fizemos que contrariou a lei. É uma coisa importantíssima. Nós não poderíamos seguir adiante sem isto. Porque você vem aqui para a Terra, você age, você faz coisas, você sente, você pensa, e você comete um engano muito grande. Você está aqui e pensa que vai ficar só aqui. Você se identifica com o corpo físico, se identifica com a matéria. E aí você começa a servir ao mundo, ao invés de servir a Deus. Você começa a corromper os talentos que você recebeu. E Jesus diz, a casa do meu pai é um lugar de orações, e vós a transformastes num covil de ladrões. Ele se referia a isto, falando do templo de Jerusalém. Depois descobriram, quando ele falava do templo, ele se referia ao corpo. Então, muitas vezes, o nosso corpo, a nossa vida, é uma soma de muitos talentos que nós temos que usar nesse templo divino que é o corpo e a vida. E ao invés de nós usarmos para a valorização espiritual, nós usamos para o enriquecimento material. Sempre que nós fazemos isto, nós verificamos depois que o enriquecimento material termina em pobreza. Pobreza no plano espiritual. Então, vamos para o umbral. E lá no umbral, o que vai acontecer, é que nós vamos ficar na posição daqueles que sofreram. E nós vamos sofrer o que nós fizemos os outros sofrerem. Aí é interessante isto, porque você, quando sofre, você se conscientiza. Eu não vou fazer mais isto. Então, você toma determinação de mudar. É por isso que, quando você semeia na carne, como diz Paulo de Tarso, você vai colher corrupção, ou seja, morte. Você vai morrer aqui e passa para lá, e vai para o umbral. E aquilo que você fez de negativo vai ter que desaparecer, vai morrer. E você morre lá para voltar para cá. É só morte. Se você semeia no espírito, colhe para a vida eterna. Então, semeia no espírito, você já fica mais vivo aqui, fica feliz. Porque está sintonizado com o espiritual superior. Você passa para o plano espiritual, você não fica no umbral, você vai para o plano superior. Nesse plano superior, você recorda também o que você fez para os outros. E você fica na posição dos outros. Aí você experimenta alegria, porque você vai recordar o que você fez de bom. Então, você vai entrar naquela, se semear no espírito, colhereis para a vida eterna. Quando você recorda o que você fez de bom, e fica muito feliz com isto, você se propõe a continuar fazendo o bem. Então, o bem se reforça. O mal se aniquila. É por isso que está escrito, o salário do pecado é a morte. O pecado vai morrer, vai desaparecer. E diz mais o Paulo, o pecador desaparece com o pecado. Se você tem, o seu pecado é o tabagismo, o pecado é a morte. O tabagismo vai morrer. Quando morrer, desaparece o tabagista. O que fica é o espírito elevado puro. Então, você quer saber se os espíritos, como é que é feita essa transição. É desta forma. Você passa para lá aquilo que você fez de bom. Você colhe em alegria, é no astral superior. Aquilo que você fez de ruim, você colhe em tristeza e sofrimento. É no astral inferior ou no umbral. Então, o astral inferior, o umbral, a crosta, tudo isto é aquilo que nós chamamos de zona de conscientização. E não há como deixar de reconhecer que é uma bênção de Deus para nós. Porque se não existisse isto, você não tomaria consciência. Quando Jesus diz, de lá não vai sair enquanto não pagar até o último ceitio, em primeiro lugar, enquanto não pagar, significa a condenação não é eterna. Segundo, significa que quando você pagar, você sai. E o que é pagar? É como se fosse uma dependência. É como se fosse uma segunda época na escola. Então, depois você vai ter que voltar para fazer a recuperação. E a recuperação é tão interessante. Como é que Kardec chama a recuperação? Ele chama de reparação. Você faz uma coisa errada, vai para o plano espiritual, toma consciência de que foi errado, isso ele chama de arrependimento. Sofre pelo erro cometido, ele chama de expiação. E se propõe a uma outra encarnação, onde você vai fazer o contrário, o que ele chama de reparação. Você vem aqui para reparar. Então, a reparação é essa ação de corrigir o que você fez no passado. É por isso que essa passagem dos espíritos para o plano espiritual, você diz dos espíritos endurecidos. Não importa se endurecidos ou não, é sempre muito importante, porque ir ao plano espiritual é tomar consciência daquilo que você fez. O que nós podemos fazer de belo nisto? Algumas escolas espiritualistas, ou escolas iniciáticas, tiveram o que se chama de a intuição, ou se não o ensinamento, da retrospecção noturna. É você fazer aqui na Terra, todos os dias, uma espécie de passagem pelo umbral. É você, todos os dias, você pensar o que foi que você fez que merece ser corrigido. e o que foi que você fez que merece ser incentivado. Então, você vai trabalhar com o reforço e vai trabalhar com a extinção. Reenforçar os comportamentos positivos e fazer o possível para extinguir os negativos. Nós já falamos muito sobre como é que é feita essa retrospecção noturna. Quem estiver interessado em saber mais por menor, para nós não termos que repetir aqui o que já falamos em outros programas, mande um e-mail. O e-mail você vai verificar aí como é que você faz para entrar em contato com o programa, que vai aparecer na tela, aparece na tela. Os nossos queridos amigos da produção, eles colocam na tela, que é exatamente para você poder entrar em contato com a produção do programa e nos mandar e-mails, exatamente pedindo aquilo que você necessita. E aí, nós vamos ter muito prazer em poder ajudar. O outro e-mail diz assim, nosso pensamento necessita de energia, quais os cuidados que devem ser praticados? Então, ele diz, o corpo físico necessita alimento de acordo com a atividade que exerce. A mente, ou melhor, o pensamento também necessita energia? Considerando o grau ético-moral, a grosso modo, podem ter três classes de pensamento. Os intencionalmente maus, os medíocres e os elevados. Quais seriam os tipos de energia que cada classe de pensamento necessita? Quais tipos de alimento podem ajudar, dificultar ou mesmo impossibilitar cada tipo de pensamento? Se é que interfere. Grato pela atenção, obrigado. O Antenor, ele é de Belo Horizonte. Antenor, aquilo que você põe pra dentro de você, pode fazer com que você tenha pensamentos bons ou maus, mas não necessariamente. A mente não vai depender muito daquilo que você ingere nos seus alimentos. E a energia mental, ela é de uma natureza totalmente diferente da energia física. Veja, você tem uma energia física. Vamos falar o seguinte, uma pedra tem um corpo físico, ela não tem vida. Um vegetal tem um corpo físico e um corpo de energias, que é chamado corpo vital, aquele que dá a vida, que é o duplo etérico. Mas o vegetal não sai do lugar, porque ele não tem instinto. Ele não tem desejo, portanto não tem instinto, ele não tem desejos. Um animal já tem o físico, o etérico e o astral, que é dos desejos. Então o animal tem desejos. Ele sai pra satisfazer os seus desejos. Ele se mexe, ele já não tá mais parado como um vegetal. Então, só que o animal realiza a satisfação dos seus desejos de uma maneira instintiva. É sempre da mesma forma. Não há um aperfeiçoamento. Já o homem, ele tem um corpo físico, um etérico, um físico como uma pedra, um etérico como se fosse um vegetal, um animal, como se não tivesse mente, e um mental, ou seja, é um ser humano. Aí você veja que coisa interessante. Quando você morre, você vira uma pedra, você vai se transformar em matéria. Quando você fica doente e não pode fazer nada, paralisado, você fica no hospital, entubado, você está tendo uma vida vegetativa, você é como se fosse um vegetal. Você precisa ser satisfeito, ser alimentado externamente. Quando você tem a sua saúde, mas você é arrastado pelos instintos e pelos desejos, disse que você perdeu a cabeça. Então, é como se a sua mente não funcionasse. Quando você faz a mente funcionar, ou seja, você é dirigido pela verdade, aquilo que semear isto mesmo a vereis de colher, conheceria a verdade e ela vos libertará. Se você conhece a verdade e sabe que da semente decorre a colheita, eu quero semear só o que é certo. Então, você começa a fazer escolhas melhores. É o que você chamou pensamentos intencionalmente corretos. Agora, o que é que pode induzir a um pensamento não correto? Você se deixar arrastar pelos instintos. Você se deixar arrastar pela sua vitalidade. Um pensamento não intencionalmente incorreto, mas incorreto. É que você vê um chocolate e se deixa arrastar pelo desejo do chocolate. Não é a mente que está funcionando. É o físico, o etérico e o astral. É como se você fosse só um animal. Você vê um frango em cima de uma prateleira e você é um cachorro, e você vê aquele frango e ele te desperta o desejo por aquele frango. Você é capaz de assaltar a prateleira, não vai pensar. Agora, se você é um homem, você vai verificar se é a hora de comer o frango, você vai querer o frango temperado, você vai querer o frango assado ou frito, ou se não, se você é vegetariano, você vai fazer de outra maneira. Você deixa o frango lá e vai atrás de outra comida. Então, você vai saber que alguns alimentos interferem sim. Veja, se você começa a comer muita gordura, muita carne, você vai se intoxicando e o que vai acontecendo? Vai ficando pesado o seu corpo. Se o seu corpo fica pesado, você vai ficando letárgico. Então, nem animal adequado você consegue ser, porque você vai se aproximando do vegetal. Vai desejar ficar muito mais tempo na rede, ficar parado, e vai desejar que o mundo cuide de você. Você não vai querer se cuidar. Não vai atrás, porque os animais vão atrás da satisfação dos seus desejos. E muito menos a sua mente vai funcionar direito. Porque você vai ficando cada vez mais letárgico, vai tendo comportamento cada vez mais animalizado, cada vez mais egoísta, cada vez mais imediatista. Você não é capaz de se pospor, de fazer propostas, de ter planejamento, de ter expectativas para o futuro. Você quer tudo de uma forma imediata e sem nenhum comprometimento. Então, isso é agir como um animal quase que beirando o vegetal. E o que é que Deus quer de nós? Ele diz assim, Jesus, né? Nos passando a lei. Quem não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Ou seja, você tem que andar com as próprias pernas. Você tem que se mexer. Depois ele diz, o teu corpo, sabias que o teu corpo é o templo do Espírito? E você tem que cuidar bem do tempo. Ele diz, a casa do meu pai é o lugar de oração. Então, você tem que usar o seu corpo para uma sintonia superior. Isso é como se fosse uma meta de vida. Você vai usar a sua vida, o seu corpo, os seus recursos, os seus talentos para uma sintonia superior. Como é que você vai fazer isto? Você vai fazer isto fazendo como fez o administrador dito infiel que usou o dinheiro do patrão para fazer amigos dizendo, quando vier o meu patrão, se eu for despedido, talvez eu tenha alguém que me receba em sua casa. E Jesus diz assim, esse foi esperto, sabido, sábio. Vocês que são muito mais, por que não agem de maneira sábia? Faça força para fazer amigos, ainda que seja com os frutos da ignomínia. Ah, mas esse é fazer amigo com dinheiro roubado? Ele roubou o dinheiro do patrão. O patrão é Deus. Tudo que Deus te deu, tudo que você tem e que você diz, é meu, é roubo. Então, Deus quer que você faça amigos com tudo que você tem. Fazendo isso, você estará cumprindo a lei. Nós chegamos ao final de mais um, alma querida. Paz e luz no coração de todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Música Música